Eu um dia cansado que tava da fome que eu tinha, que eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada do meu Ceará. Eu peguei e juntei o restinho de coisa que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de copo, cabana, dançando na praia de copo, cabana, dançando chachado pras moças oiá. Vixe insanta que a fome era tanta que nem vós eu tinha, meu Deus, quanta moça e que fome que eu tinha, maior que a que eu tinha no meu Ceará. Foi aí que eu resolvi a comer gilete. O cumpadre meu lá do que cheirava o bim, ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de copo, cabana, dançando chachado pras moças. Eu não sei não, vice, mas eu acho que ele comeu tanto, que quando eu cheguei lá na praia, aquele pessoal tava em pé com indigestão, de tanto ver o camarada comer gilete. Uma vez eu tava com tanta fome, que falei assim pra um moço que ia passando. Decente? Deixa eu comer uma giletezinha pra vós me acerver. Sai pra lá, pau de arara. Tu não te manca? Ô, distinto, só uma. Eu não comi nadinha ainda hoje. Doente, hein, pau de arara? Aquilo me deixou tão aperreado, que se não fosse o amor que eu tenho na minha violinha, eu tinha arrebentado ela na cabeça daquele pai. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia, pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que tinha saudade da fome, da fome que eu tinha no meu fi. E daí eu pegava, cantava e dançava o chachado, e só conseguia, porque no chachado a gente só pode é mesmo se arrastar. Vixe insanta que a fome era tanta, que até parecia que mesmo chachando meu corpo subia, igual se tivesse querendo voar. As vezes a fome era tanta, que a gente volta e meia arranjava uma briguinha, só pra ir comer a boia no xadrez. Oh, tá quentinho bom na barriga, mas com o perdão da palavra, a gente devolvia logo, porque a boia já havia estragado. Mas enquanto ela tava ali dentro da barriga, quietinha, que felicidade. Mas agora as coisas tão me orando, tão me orando. Tem uma senhora muito bondosa lá no Lebrão, ela gosta muito de ver eu comer caco de frito. Isso é que é bondade da boa. E com isso eu já ganhei assim uns 500 mil reais. Quando eu tiver mais um pouquinho, eu vou me embora. Volta pro meu Ceará. Vou-me embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome, aqui não sou nada. Sou só Zé com fome, sou só pau de arara, não sei mais cantar. Vou picar minha mula voante, que tudo repente, porque tô achando que o tempo tá quente. Pior do que anda, não pode ficar. Eu te amo, por que você tava. Pagm allied à cidade não temos nuncaateda. Eu te amo, por que nós temos o tempo de marketing. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.